Os contratos inteligentes, também conhecidos como smart contracts, são protocolos computacionais de natureza digital que têm as mesmas finalidades dos instrumentos de celebração contratual tradicionais. Eles são constituídos por códigos gerados computacionalmente, responsáveis por definir regras específicas de um acordo e suas respectivas sanções de não cumprimento, funcionam de forma automática, ou seja, uma vez que as partes concordam com os termos, o contrato é criado e executado automaticamente. São armazenados na blockchain e são executados automaticamente quando as condições estabelecidas são atendidas. No contexto das criptomoedas, os contratos inteligentes são fundamentais pois permitem a criação de uma vasta gama de aplicativos e tokens descentralizados. Eles são armazenados em uma blockchain, como qualquer outra transação em criptomoeda, e têm uso bastante amplo, que vai desde novas ferramentas financeiras até logística e experiências de jogos eletrônicos. Além disso, eles permitem a realização de operações como trocas, investimentos, empréstimos e pagamentos de criptomoedas.